Olá pessoal, eu sou Edson Messias, seu guia no passeio de hoje pelo Museu do Futebol e Estádio do Paquembu. Na década de 1940, mais precisamente no dia 27 de abril, foi inaugurado o Estádio do Paquembu. Você deve estar se perguntando, o que tem a ver um estádio com um museu de futebol? Te respondo, tem tudo a ver. Um museu de futebol num estádio de futebol? E por que não? Calma, vou contar a história como tudo começou. Durante as décadas de 1920 e 1930, o futebol brasileiro passa a se popularizar e após a promulgação da Constituição de 1934, o presidente Getúlio Vargas inicia um projeto de apoio nacional aos esportes, os quais seriam responsáveis por representar a nação ao redor do mundo. Para ele, a construção de uma nação forte, construída através do esporte, seria uma forma de demonstrar as mudanças desse país. Idealizada pela Prefeitura de São Paulo em 1936, a construção do Estádio do Paquembu também estava inserida no modelo, digamos, getulista. Com o início das obras para aquele mesmo ano, o prefeito Fábio Prado e o governador Armando de Sales Oliveira participariam no mês de janeiro da cerimônia de lançamento da pedra fundamental dessa construção. O até então urbanista Francisco Prestes Maia, nomeado posteriormente em 1938 como prefeito da cidade de São Paulo, interrompe o projeto para que mudanças fossem implantadas. Principalmente na ampliação do estádio e também na estrutura das colunas, deixando-as semelhantes ao Estádio Olímpico de Berlim. O estádio municipal foi inaugurado em 27 de abril de 1940, com a presença do então presidente da República, Getúlio Vargas, acompanhado do interventor Adhemar de Barros e do então atual prefeito Prestes Maia. A obra também atuava como uma maneira de evidenciar o espírito presente no momento histórico de sua inauguração, buscando a fé do país e a busca pela grandeza da nação, atuando como símbolo de progresso ao Brasil. Mais de 50 mil pessoas foram ao Paquembu naquela tarde acompanhar a apresentação e os desfiles que marcariam a estreia do, na época, maior e mais moderno estádio sul-americano. Apesar de ser reconhecido pela sua grande habilidade como orador, Getúlio Vargas foi recebido por uma sonora vaia pelo público paulistano, depois de ter chegado ao poder com o golpe de 30 sobre o então presidente paulista, Washington Luiz, e ter em seguida reprimido a Revolução Constitucionalista de 1932. Resumindo, digamos que Vargas não era um personagem querido na cidade de São Paulo. Deixe um comentário aqui no vídeo, dizendo qual a cidade ou ponto turístico de São Paulo você gostaria de conhecer em detalhes. Porém, antes de continuar, inscreva-se no canal, toque no sininho para receber outras notificações, assista ao vídeo até o final, curta e compartilhe com os amigos. Quero falar com você sobre a nossa campanha no Apoia-se. Afinal, nosso canal precisa de seu apoio, com qualquer valor, aqui no Apoia-se. É só clicar no link na descrição do vídeo. Sua contribuição é muito importante para nós. A primeira partida foi disputada entre o Palestra Itália e o Curitiba. Com apenas dois minutos de bola rolando, Zequinha, do Curitiba, marcou o primeiro gol na história do Pacaembu. Apesar disso, o Palestra virou a partida e venceu por 6x2. Logo na sequência, o jogo foi entre o Corinthians e o Atlético Mineiro, vencido por 4x2 pela equipe paulista. Mas o primeiro time campeão do Pacaembu não foi nem o Palestra e sequer o Corinthians. Foi a portuguesa, que no fim do dia ganharia por 3x0 do Juventus e ficou com o troféu do torneio, Taça, Cidade de São Paulo, no dia 4 de maio de 1940, realizado entre as festividades de inauguração. O Pacaembu foi palco de 6 jogos da Copa do Mundo de 1950. Suécia 3, Itália 2, Brasil 2, Suíça 2, Itália 2, Paraguai 0, Uruguai 2, Espanha 2, Uruguai 3, Suécia 2, Suécia 3, Espanha 1. Porém, infelizmente, a final foi no Maracanã. E não foi desta vez que o Brasil foi campeão. Perderia para o Uruguai pelo placar de 2x1. E teríamos de esperar mais oito anos até a Copa de 1958 na Suécia. Agora você já sabe o motivo pelo qual o Museu do Futebol está localizado no Estádio do Pacaembu. Localizado na Praça Charles Miller, homenagem ao esportista brasileiro considerado o pai do futebol e do rugby no Brasil. Somente em 1961 foi batizado com o nome de Paulo Machado de Carvalho, em homenagem ao chefe da Delegação Brasileira da Copa do Mundo de 1958, rendendo o primeiro título mundial de futebol ao país. E você sabe o que significa Paquembu na língua tupi? Aquele local era um vale e quando chovia, acumulava água. Ou seja, Paquembu significa atoleiro, ou terras alagadas. Este estádio tem muita história, e por conta disso foi escolhido para ser o local do Museu do Futebol. A obra do Museu do Futebol foi realizada num consórcio entre a Prefeitura de São Paulo e o Governo Estadual. Sua abertura para o público no dia 29 de setembro de 2008. A iniciativa para a construção também contou com a ajuda da Secretaria Municipal de Esportes e da São Paulo Turismo. Com concepção e realização da Fundação Roberto Marinho. O museu conta a história do futebol desde seu início no Brasil até os dias atuais. Durante o passeio, aspectos como a relação do esporte com a arte, a história das Copas do Mundo, o impacto do futebol na vida das pessoas, em geral, são explicados. Os visitantes têm acesso a partir de experiências sonoras e visuais, além de uma sequência de informações didáticas e ilustrativas, relacionando o esporte à vida dos brasileiros no século XX. O Museu do Futebol busca preservar e difundir um acervo de referências sobre o futebol tratado na exposição, não só como esporte, mas também como um aspecto social importante do Brasil. Este museu ocupa três andares dentro do Pacaembu. A exposição principal é dividida em 15 salas temáticas, contando de forma interativa a chegada do futebol ao país e como o futebol se tornou o esporte mais importante para os brasileiros. Além das atrações, o museu também oferece aos visitantes um acervo de conteúdos relacionados a esse esporte. A primeira biblioteca e midiateca pública especializada em futebol no Brasil. A instituição também realiza exposições temporárias, como os troféus de campeonatos estrangeiros e uma sobre Pelé, o atleta do século XX. A arquitetura do museu também se destaca por seu projeto de acessibilidade, visando atender visitantes com deficiência visual, auditiva, física e intelectual. Além de ser gratuita a entrada de pessoas com deficiência nos ambientes, são disponibilizados informações em braile, áudio-guias e elevadores sempre disponíveis para seu uso. Além de também ser possível encontrar instrutores treinados para oferecer atendimentos quando necessário. Em 2014, a implementação do projeto rendeu ao espaço o terceiro lugar no quarto prêmio Ibero-Americano de Educação e Museus. A sala número 9 é dedicada aos heróis contribuidores da construção da identidade brasileira. Dentro da sala, há homenagens para grandes nomes da literatura, como Carlos Drummond de Andrade. Para pensadores, como o escritor Mário de Andrade, para a musa Carmen Miranda. E claro, para jogadores de futebol, como o Domingos da Guia. Entre muitos outros. Ainda na historicidade, o museu disponibiliza, na sala 10, dedicada aos ritos de passagens, um vídeo mostrando a final da Copa de 1950, disputada no Brasil, na qual a seleção canarinho, infelizmente, perde a partida para o Uruguai, no estádio do Maracanã. O Museu do Futebol é frequentemente visitado por jogadores e ex-jogadores de relevância no futebol brasileiro. Como traz em cada ambiente a história do esporte mais popular do Brasil, acabou por se tornar a referência para encontros e entrevistas dos mais diversos jornais esportivos do Brasil. E logo em sua inauguração, o museu recebeu o maior jogador de todos os tempos, Pelé, que teve a oportunidade de conhecer todas as áreas do Museu do Futebol. Esporte esse, que o ex-atleta foi multicampeão. Além do campo de futebol, o estádio abriga um conjunto poliesportivo, oferecendo várias atividades gratuitas aos visitantes. Fazem parte deste conjunto. O conjunto, a piscina, o ginásio de esportes e ginásio de tênis, a pista de corrida em volta do gramado, quadras cobertas no vão do tobogã e uma quadra descoberta. O conjunto, há anos, recebe as finais das Olimpíadas Estudantis, organizadas pela Secretaria Municipal de Educação de São Paulo e pela FEDESP, Federação de Desporto Escolar do Estado de São Paulo. Este é um resumo da história deste estádio de futebol que abriga em seu coração, assim como no coração de muitos brasileiros, a memória de uma paixão, o futebol. Obrigado por assistir ao nosso vídeo até o final. Inscreva-se no canal, deixe sua sugestão nos comentários e apoie a nossa campanha no apoia-se, apoia-se, barra, guiando por São Paulo tudo junto, contribuição pelo PIX ou Paypal. Sua contribuição é muito importante para nós. Muito obrigado pela companhia e até breve, se Deus quiser! Legenda Adriana Zanotto